Olá gatinhas e catinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e já estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Fiquem à vontade para deixar o curtir e seu comentário. Acessem lá no meu Instagram, o meu Instagram é 2920.carol, o meu site é carolbonecasexy.com.br E o tema de hoje é como me tornei uma mulher empreendedora e independente. Vem comigo, vou contar a minha historinha aqui para vocês, rapidez aqui no canal, tá bom gente? E hoje eu vou aproveitar e vou mostrar o meu look que eu comprei esse final de semana. Olha só que tudo, gente! Olhem esse vestido que mara, super colado, maravilhoso, eu amei. De paixão mesmo, sou fascinada por vestido coladinho e diferente, né gente? Olha só que top, é tudo esse vestido. Então, gente, eu me tornei uma mulher empreendedora e independente a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, tá? Eu saí com 23 anos de idade, hoje em dia eu tenho 26, já faz 3 aninhos já que eu já saí e me tornei uma mulher empreendedora e independente, eu não preciso ter saído da casa da minha mãe. Bom, gente, por que eu me decidi tornar empreendedora? Diante das dificuldades do dia a dia, estava sem emprego, eu quis focar em alguma coisa para me sair bem, né? Aí foi o momento que eu pensei em vender algo. Nesse momento que eu pensei em vender algo, eu já foquei em vender alguma coisa atrativa que chamasse atenção, que daria certo. E eu resolvi vender o quê? Os conteúdos que eu trabalho hoje, os conteúdos adultos, né? Foi basicamente por isso que eu acabei me tornando uma mulher empreendedora e independente. Por que independente? Independente não depender de algo, de alguém, né? Por quê? Porque eu acho assim o seguinte, eu me sinto mal quando uma pessoa vai lá e compra um negócio para dentro e fala eu paguei, não, eu gosto de falar eu, eu paguei e tal. Isso vem do meu signo, meu signo, para quem não sabe, é de Ares, tá? Ares é uma pessoa extremamente, assim, independente, que não gosta, aventureira, simpática. Tem uns efeitos aí, tem uns efeitinhos também, mas eu vou comentar aqui nesse vídeo, tá? Foi por isso que eu me tornei uma mulher independente e empreendedora que eu sou hoje, tá bom, gente? Agora eu vou dar mais uma voltinha aqui para vocês verem o look e a maquiagem. Um beijo, gatinhos e gatinhas, e até a próxima. Fica com Deus.